Terceiro capítulo do sequestro do Caba da Prestação Quatro boquinhas, nós vamos amarra esse cabo agora, viu? Você nunca mais mexer com a mulher dos outros Aí passar 10 dias aí Pelo amor de Deus, rapaz, não faça isso comigo não Pois é, vergonha que você estava com a minha mulher e você não estava lembrante Eu devolvi, eu não quero mais não Não, mas foi da hora vai pagar Não, não faça não 10 dias sem comer E no sol aí, ó, vai listrar lá Pelo amor de Deus, eu não faço mais não Eu não faço mais não, eu gira você que não faço mais não Eu não acredito mais não Oi meu Deus, me tire daqui, ó meu Deus 10 dias depois Oi meu Deus, eu não aguento mais 10 dias, 5 meses sem beber, meu Deus Ai, me tire daqui que eu não aguento mais não Chega para o boquinha, chegou 10 dias, vamos soltar o Caba Vamos soltar ele aqui Roda, vai acabando Roda, porra, seu Caba Caba safado 10 dias de morre Não sei nunca mais mexer com a mulher casada Caba, você é vergonha Aqui é boquinha, boca louca e já morreu É isso mesmo Olha o crema, olha o shampoo Olha o crema, olha o shampoo Deixa eu dar uma olhada aí, moço Você é casada? Só, meu marido está trabalhando Deus do liso Meu amor, não tenho nada a ver Eu pedi um crema Eu ia comprar um crema Para ele, chamei para olhar o crema Ele estava correndo na carreira Ele é doido, é? Foi isso aí, não sei por que Ele é doido É isso aí É isso aí Eu pego Ai, vai, vai Eu pego Eu pego Ei, eu pego Obrigado.